A CIDADE NO BRASIL Calma, fica calmo. Vem comigo no carro, mas não dá bandeira não, tá? A CIDADE NO BRASIL Saudades de mim, Apolo? Que assassino. Descançado, eu vou acabar com a sua... Muita bacheza! Eu devia te matar, sabia? Eu tive duas ótimas oportunidades pra isso, só que agora a Bárbara não tá aqui pra te defender não, garotão. Atira. Acaba comigo. Vai, faz como você fez com meu pai. Que isso, Apolo? Você acha que eu seria capaz de fazer algum mal contra o doutor Afonso? Não, cara, eu fiquei tão arrasado com a morte dele, eu tive até que fazer uma viagem pra me recuperar, sabia? Final triste do velho, né? Agora, final triste vai ser o seu, sabia? Vai apodrecer na cadeia por um crime que você não cometeu. Não, porque eu acredito na sua inocência, cara, mas eu acho que o júri não vai acreditar, não. Aliás, o julgamento é essa semana, né? O Jamil vai dar um depoimento bonitinho, né, Jamil? Aham. Vai se acostumando, viu, Apolo? Pro lugar que você vai, você vai levar uma surra por dia, cara. Vai, Jamil. Tchau, garotão. Chegou, meu amor? Fala. Como que é isso? Você tá sangrando? O que foi? Foi o Tony. Tony. Tony voltou? Tô. Ele tá aqui no Rio de novo. Eu vi ele saindo da clínica onde a mãe dele tá internada. Fui atrás dele. Eu vi quando ele se encontrou com o Jamil. Jamil, o segurança do seu pai? Eu tinha certeza, Preto. Eu tinha certeza absoluta. Aquele crápula se infiltrou na casa do meu pai. Aquela gente é esperta, Preto. É gente do mal. Aquela gente não presta. São demônios. Me enganou Nogueira. Eu vi os dois conversando. Eu tirei foto e tudo. Eu devia ter ido embora, mas eu quis seguir os dois pra ver onde eles iam. E eles já devem ter visto que eu tava lá, armaram uma armadilha pra mim. Eu idiota e eu caí na armadilha, Preto. Eles me agarraram e me deram uma surra. Nossa, eu tô zoando. Aquele pústula disse na minha cara que matou meu pai, Preto. E ainda zombou de mim. Disse que eu ia pagar caro pela morte do meu pai. Que eu ia apodrecer na cadeia por um erro que eu não cometi. E ainda acrescentou que aquele tal de Jamil vai depor e testemunhar em juízo contra mim. Meu Deus do céu, Apolo, esse homem é um monstro. Você tem que fugir daqui. Vá embora daqui, Apolo. Esse jogo tá perdido pra gente. A gente não pode nada contra esse povo. A última coisa que eu queria era fugir, Preto. Mas eu acho que você tem razão. Não dá pra bater de frente com esses demônios. Não dá. Bem, agora vamos tomar um café pra brindar a compra da casa. Eu espero que os novos moradores sejam tão felizes como nós fomos aqui. É claro que eu vou ser muito feliz aqui, Germana. Se desapareceu Tente manter a calma. Procure não se exaltar. É importante. Conforme denúncia presente às folhas cinco dos autos daremos início à sessão de julgamento do réu Apolo Sardinha acusado de ter assassinado o seu pai Afonso Lambertini. E é importante lembrarmos aqui dois fatos que por si só atestam a culpa do acusado. Primeiro as impressões digitais encontradas na arma do crime são dele. E mais ele tentou fugir do julgamento. Ele preferiu se tornar um foragido a enfrentar o júri. Obrigada, Meritíssimo. Com a palavra o senhor advogado de defesa. Ninguém viu o acusado atirar no próprio pai. Ninguém. A lei do que de acordo com o exame residual não foram encontrados vestígios de pólvora nas mãos do acusado. Nós estamos sinceramente nós estamos sinceramente convencidos que o réu foi vítima vítima de uma conspiração tramada pelos responsáveis pelo assassinato de Afonso Lambertini. Assassinos cruéis. Interessados em roubar a fortuna de Afonso Lambertini depositada no banco suíço. que foi aliás e de fato o que eles fizeram. Eles esvaziaram a conta de Afonso Lambertini num banco da Suíça. Permita-me uma objeção, Meritíssimo. Objeção permitida. O senhor advogado de defesa está fazendo uma acusação que não procede com a causa e o julgamento nesse tribunal. A objeção aceita. Eu peço ao senhor advogado de defesa que se limite aos fatos da causa e julgamento. Prossigam, por favor. A promotoria pede a vossa excelência permissão para convocar uma testemunha. Permissão concedida. Senhor Jamil, o senhor então afirma ter visto a Paulo Sardinha atirar em Afonso Lambertini? É isso mesmo, doutora promotora. Eu vi quando a Paulo Sardinha apontou a arma para o peito do doutor Afonso e disparou o tiro. Tira dele, o trono. Coisa lamentável. O filho matar o próprio pai? Barbaridade, não. Não existe ninguém nesse mundo que ame mais um filho do que o próprio pai. Este crime é realmente qualquer coisa desnominável. Vocês podem ficar descansados, viu, sogrinhos, porque hoje em dia, graças a Deus, no Brasil, todo culpado vai parar na cadeia. O Tio Apolo não teve culpa nenhuma, tá bom? Ele não matou o vô Afonso. Lentou sim, não viu o depoimento do segurança? Senhor Edu, deixa ele. Ele é um pouco lerdinho, coitadinho. Lerdinho? Isso aí é uma porta. Puxou a vó, não é? Ah, notável, meu amor. Carmen, vai lá pra dentro brincar um pouquinho, jogar videogame que a mamãe vai sair. Leve ele lá pra dentro pra distrair um pouquinho. Você tá pensando pra onde eu sinto, filhinho? Não adianta eu tentar inventar nada de última hora pra tentar salvar o seu amado que não vai adiantar não, viu? Vai pro inferno. Por deliberação do júri aqui reunido, o réu Apolo Sardinha foi considerado culpado, responsável assim pelo homicídio qualificado de Afonso Lambertini. A verdade é tão forte. Baseado na mesma deliberação, fixo a pena em 29 anos e 6 meses de reclusão a partir da data de hoje em regime fechado. Meu filho inocente! Meu filho inocente! Vamos lá! Não, doutor Cássio Emiliano, que prazer ser o senhor aqui na minha festa. Tudo bem? Sempre bela. Que linda, sua amiga. Olá! O senhor sempre com seu bom gosto, inatacável. Concordo, cara. Que à vontade, até já. Consuelo! Ah, minha querida! Que bom, tudo bem! Que bom que você tenha! Tudo bem? Traz um champanhe pra gente aqui, por favor. Como é que foi a viagem? Foi ótimo! Essa gente tem problema de audição. Foi boa! Vamos lá! Ai, sai da lá, garçonete! Sai! Queremos a sua companhia, por favor! Credo, hein, gente? Tanto que eu já ajudei vocês nessa vida... Então, Edu, como serão nossas férias em Paris? Eu prefiro Nova York. Eu quero conversar muito com você sobre isso, meu cara. Imagina, eu adoro você. Eu faço questão de ajudarem suas fundações. Tudo bem, eu sabia que podia contar com você. Contagem. Muito obrigada. Eu já falo com o Chico, já acabo de cumprimentar as pessoas. Parabéns pelo seu trabalho. Bom, amigos. Minha, olha aquele gato ali. O quê? Um discotecário não tirou ele de mim. Boa sorte! É ali, o discotecário. E aí, aí? Ela não disse pra onde ia? Não, ela pegou o gravador, disse que ia pra guerra, que tinha que agir, falou uma porção de coisa esquisita. E ela saiu há muito tempo, Rai? Já, já saiu há mó tempão. Antes de eu ligar pra Germana. Tô com medo que ela tenha ido lá na festa, que a Bárbara tá dando na casa do meu avô. Você acha mesmo que ela foi pra lá? Acho, não. Onde é que ela ia de gravador e tudo? Gravador? Mas isso não tá riscado. Eu vou até lá, Germana. Eu vou até lá. Boa noite. Gostaria de um momentinho de atenção e agradecer a presença de todos e aproveitar a oportunidade pra lançar o projeto social Bárbara Campos Sodré. Obrigada, obrigada. É um projeto lindo que eu e minha esposa criamos pra amparar os menores portadores da hepatite C. Na verdade, esse era um desejo do doutor Afonso Lambertini, que hoje em dia... que hoje em dia nos faz tanta falta, não é? Bom, a minha esposa resolveu dar continuidade ao projeto assistencial do doutor Afonso e eu gostaria de chamá-la ao palco Bárbara Campos Sodré. Obrigada, obrigada a todos. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de cada um desses meus amigos queridos que eu conquistei nessa vida e queria dizer também que eu não consigo ficar fora do Brasil por causa de vocês. Toda vez que eu penso em morar em Paris, eu não consigo, eu acabo voltando e a culpa é de vocês. Olha, eu quero dizer também que eu já doei 2 milhões de dólares pra dar início à nossa fundação e eu espero do fundo do coração que vocês ajudem também, já que eu prometi ajudar diversas fundações. Até porque quem não tem solidariedade não tem caráter. Só mais uma coisinha, eu gostaria de dedicar essa festa ao meu querido doutor Afonso Lambertini. Faz tanta falta na minha vida e na de vocês também, acredito. Muita falta pra esse país. Bom, obrigado. Aproveitem a festa. Por favor, DJ. Aproveitem a festa. Tira essa fita, pelo amor de Deus. Tira essa fita. É tudo um grande mal entendido. A criatura infeliz é a Ana Clara Soares, hein? Deus me livre, aceita um tempo. Tô arrecadando dinheiro pra fundação Schiffre. É criancinha com câncer, é criancinha, é criancinha com fome, é criancinha com frieira. Ai, me poupe. Cássia, meia. Tá grande nada pra mostrar de um barraco. Gente, gente, olha só. Essa fita é falsa. Olha, isso é uma brincadeira. Na verdade, o que eu quero mesmo é ver mim por um na lama, na sarjeta, mendigando, implorando por uma escola minha só pra ter o prazer de recusar. Lembrando que da última vez que eu falei com você, você me disse que tava vendo espírito de verdade e que eu não precisava nem fingir. Ah, não. A Elíncia tava vendo espírito de verdade, eu amo outro mundo e tudo. Vocês me querem bem, hein? Não toquem nesse assunto comigo, hein? Vai que eu tô falando sério, gente. E aquela história daquela moça que você me disse que tava apaixonada por ela? Esse assunto também tá proibido, Preta. Acho até que é o mesmo, mas... Deixa pra lá. Apanhei tanto por causa dessa história de amor. Fechei meu coração pra sempre. E nada. É mágoa. Mágoa passa. Eu não dou certo com essas coisas, sabe? Eu me atrapalho todo. Quero mais viver em paz. Gente, me belisca. Não me belisca. Eu vou aderir acreditar que vocês estão aqui na minha casa, comendo meu arroz com chá. Parece um sonho, um sonho, um sonho, um sonho. Ai! Perdão, Chula. Perdão, Chula. Perdão. Vocês não merecem o meu perdão. Mas, como eu sou uma moça linda, loira, nobre, superiora, eu perdoo. É verdade. Nós somos muito injustos com você e a partir desse incidente, você vai ser promovida nessa casa. O importante é que a justiça foi feita, mamusca. E vocês parem de tentar me bajular, tá? Porque eu perdoei, mas jamais vou esquecer a falta de confiança de vocês em mim. A gente vai te reconquistar, Tina. Você vai ver. Bom, a nossa família está sofrendo golpe após golpe, né? Imagine que agora a macaca roubou até a fórmula da minha sopa. Culpa do Abelardo. Perdão, 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 família. Perdão. Eu fui abjeto, eu fui réprobo, eu fui o mais degradante, infame dos seres humanos, mas é que eu estava envolvido com uma paixão mórbida e obtusa. Abelardo. Abelardo, você está voltando a ser quem você era. Você está recuperando a sua personalidade. Chato de novo. Tina, você viu? Não foi só você chegar para tudo e voltar ao normal. Abelardo. Abelardo, que maravilha. Que maravilha. Agedou. Agedou. Bem, gente, a minha missão está cumprida. Com licença. Não, comandante, por favor, espera. Um momento. Me desculpe, eu sei que eu errei. Eu nem consigo pedir perdão porque eu sei que eu não mereço. De qualquer maneira, eu quero que o senhor saiba que eu aprecio muito e que lamento que não esteja mais morando aqui conosco. Edilás, viver com você é difícil. Você não é fácil. Eu sei. E eu nem sei se eu consigo pedir para que você volte a morar aqui. Por que que não tenta? Volta, Frazão. Volta, volta. Você quer que eu fique? Quero. Bem, eu quero saber se agora eu posso beijar a mãe de vocês. Pode, pode, pode. Pode. Que bom que você volteou. A gente vai fazer a música feitinha. Vamos lá. Coração? Cê já entrou no banho, né? Coração! Sabe que eu sempre quis te ver assim em lua? Coração! Bárbara! O que você veio fazer aqui, Bárbara? Não aguentei ficar longe de você. Eu amo você. Só voltei pro Brasil por sua causa pra te ajudar. Ah, agora você quer me ajudar. Você é uma mulher muito surpreendente. Não, é verdade. Eu não consegui fazer nada pra evitar isso tudo. Mas agora eu tô disposta a fazer qualquer coisa pra ajudar você. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Mas primeiro eu preciso saber o que você sente por mim. Cê não sabe? Não. Quer dizer, eu... eu não tenho certeza. Eu te amo, mãe. Eu sempre te amei. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Amor... Me beijam. Me beijam. Esse bacalhau tá uma porcaria, tá parecendo uma casquinha de siri. E a salada, mais azeda que nós três juntos. Hum, mas esse arroz, que delícia, tontinho. Dona Bárbara, esses três copeiros que a senhora arrumou são muito folgados, tô atrapalhando o meu serviço. É, então vamos lá pro jardim, os três, agora, corta a grama. Filha, a minha coluna... Não, 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 eu tenho problema de joanete, no jardim não dá não. Maria, procura aquele tempero de carne encortada que eu trouxe da viagem, por favor, traz aqui. Sim, senhora. Obrigada. É isso aí Silva, pode fazer o serviço no Jamil. Aham. Ai, Tony, que desagradável essa conversa à mesa. Desculpa. Tá, Silva, faz como combinado então, mas hoje mesmo. Tá. Desculpa, coração. Hum, almoço hoje eu supervisionei, hein. Não tem nada muito sofisticado não, até porque, pra confessar, eu já tô farta de tanta sofisticação. Tem uma saladinha cisra, um bacalhau e sobremesa sorvete de natas. Gostou? Coração, você acerta até na simplicidade, sabia? É, até porque simplicidade é a melhor opção, coração. Hoje eu me dou conta disso. O que tá acontecendo com você, hein, um milagre? Parece que você tá até gostando de viver do meu lado. Olha, gostando não vou dizer que tô gostando não, porque isso é muita hipocrisia. Mas eu tô tentando me conformar, né, fazer o quê? Não tem jeito, a gente tá preso um ao outro mesmo pro resto da vida. Vou tentar fazer desse caminho o mais suave possível. E depois você é a única pessoa com quem eu posso contar. Eu não sei o que você tá pretendendo não, mas se você continuar assim, você vai conseguir, sabia? Porque até foi bom a gente ter voltado pro Brasil, porque você abandonou as suas ilusões românticas, tá mais calma, nada como tempo pra fazer a gente se conformar com o que a vida nos dá e com o que a vida nos tira, não é verdade? Sabe o que eu tô pensando em comprar? Tô pensando em comprar um iate. O que você acha? Porque sempre foi meu sonho de consumo, agora eu posso comprar. Tô pensando. Você acha legal? Claro, é claro. Eu acho ótimo. Um iate, claro. Tá bom demais pra ser verdade, né? Você botou alguma coisa na minha bebida, não foi? O que você colocou na minha bebida? Veneno. Não, o veneno não foi porque eu sei que você não ia querer ser acusada de assassinato nessa altura do campeonato. Você botou um tranquilizante, né Bárbara? Ah, você não gosta de uma vida assim arriscada, maluca? Então, você vai se divertir muito comigo, coração. Por que você quer que eu pague, hein? O que você tá pretendendo fazer comigo agora? Calma, 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 calma. Ai, calma, vem cá. Senta. Senta aqui. Calma. Calma, calma, calma. Eu não sei se eu fumo, se eu não fumo, se eu fumo, se eu fumo, se eu encontro. É porque eu acho tão clichê esse negócio de virando pegar um jogo pro mocinho antes de apagar ele. Porque depois o mocinho se salva e diz mais cara do vilão. Não, não. Ai, que delícia você assim. Olha, olha bem pra essa casa, olha bem pra tudo isso aqui ao seu redor. Fixa na sua anuária, porque quando você acordar, olha, você vai pra uma cela imunda onde você vai ficar durante muitos, muitos, muitos anos. A gente vai passar. Vamos. Aaaah, coração. Olha só. Ih, uma fita de vídeo. Sabe que fita é essa? Tem um filminho tão interessante aqui. Não, um filminho não. Na verdade é um documentário, né? Já que tem cenas reais. Sabe o que que é isso? A morte do doutor Afonso Zertinho. Quem é de outro, doutor Afonso Zertinho? Não, calma. Eu destruí essa fita, sim. Você destruiu a outra fita, seu jogador. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar pra todo mundo essa fita. Eu vou acabar com você. Ai, você vai acabar comigo? Vai acabar comigo daqui a uns 150 anos, né? Quando você sair da cadeia, a gente marca uma reunião pra conversar sobre quem vai acabar com quem. Tá bom? Hum? Vem. Tá? Só até mais, hein, coração. Eu fiz questão da notícia a ele assim que eu soube que ele ia ser libertado. Ai, ele deve ter ficado tão feliz. Achei estranho, Preta. Ele não me pareceu nada contente. Ele ficou sério, olhando pra mim, assim, com uma expressão muito dura. É, como é que ele poderia ficar feliz, Preta? Foi aquilo tão traumatizante pra ele, a morte do pai, o julgamento, esses dias na prisão. Ele tá estressado, amargurado. É, bom. E a que horas que ele vai sair? Ah, o máximo daqui a umas três horas. Ah, então eu vou pra lá. Eu vou pra lá que eu quero que ele me beija assim que ele sair. Ai, gente, gente, parece que eu tô acordando de um sonho ruim. O Apolo sendo solto? Germana, que notícia boa! Gente, é tão boa que não dá pra acreditar. Realmente é um milagre. Ah, agora tomara que aquele Tony apodreça na cadeia pra sempre, né? Ah, obrigada por ter avisado, viu? Um beijo. Tchau. Guilherme, que notícia boa! Conseguiram provar a inocência do Apolo, ele vai ser solto hoje. Quer saber? Eu preferia que ele continuasse preso. Eu morro de ciúmes desse cara, eu morro. Ah, bobo. Vem cá, você me dá um minutinho? E onde você vai? Vou contar pro Sal. Desse aí eu não tenho ciúmes nenhum. Você vai ver, depois que passar a marra dele, ele é um garoto bem bacana. Você vai conhecer. Vou indo. Nossa, que molho bacana. Que gostoso. Segredo de família. Quando você voltar, vai estar tudo pronto. Tchau. Paulo! O Apolo vai ser solto. O quê? Conseguiram provar que o Apolo não matou o pai dele. Não é um milagre? Ele vai ser solto hoje. Caramba, que notícia boa! Não é um milagre? Não é um milagre? Não é um milagre? Vimos, meus meninos. Vitória! Vitória, Tina! Vitória! Vitória, mamúsica! Como a senhora pode dizer vitória depois dessa derrota aqui dos meus mariduscos? O Apolo vai ser solto daqui a meia hora e eu vou pra lá. Eu vou com você, então. Não, não, não. Fica aqui com a Tina ajudando os meninos. Pode ficar. Mamúsica, embora nós não estejamos em condição de emitir nenhuma emoção pertinente, mas nós gostaríamos de dizer que estamos muito felizes. Mamúsica, o Apolo solto é dez. Mamúsica, o Apolo solto é dez. Dio? Dio, você repetiu seu irmão? Thor? Fala qualquer coisa agora. Qualquer coisa agora. Qualquer coisa agora. Qualquer coisa agora. Que maravilha, meus filhos! Ai, 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 mamúsica! Meu Deus, que maravilha! Será que foi a surra que fez isso com vocês? Vocês voltaram ao normal. O Apolo vai ser solto. É muita alegria pra mamãe. Mamúsica, será que foi a surra ou será que foi a sopa que eu fiz? É, não importa, não importa. O que importa é que agora nós estamos em condição de retomar daquelas usardas a posse da nossa reputação. Claro, nós vamos acabar com aquela macacada. Rápido, rápido, vamos lá! Agora, meu bom menino, vivem com Deus! Tchau, mamúsica! Tchau, mamúsica! É muita alegria ter os meus três mariduscos de volta. Vamos sentar, vamos sentar. Ai, 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 meu bravo! Aproveite a estadia, companheira. Não tem muito conforto, mas você vai ter bastante tempo pra pensar na sua vida. Eu sei que você odeia ela, que você quer acabar com ela, só que é ela que vai acabar com você, entendeu? Quem avisa amigo é. Obrigado pelo aviso, amigo. Ele saiu, amor! Ele saiu, amor! Ele saiu! Ele saiu, amor! Deus, meu filho, eu resisto. Deus está tão bom que você está. Cali. 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 O que você vem fazer aqui? Você vem? Paulo... O que essa mulher tá fazendo aqui, filho? Paulo, diz pra mim o que que tá acontecendo. Vem, vamos. Paulo, olha pra mim. Você vai embora com ela? É verdade, sem preta. Nós dois estamos juntos. Procura te acalmar, preta. Tchau, tchau.